A CIDADE DO MÉXICO Cidade do México, Coyoacán, Calha e Viena. Palco de um dos mais espetaculares assassínios políticos do século XX. Último refúgio do herói da Revolução Russa e líder lendário do Exército Vermelho, Leon Trotsky. A 20 de agosto de 1940, foi golpeado pelas costas com um picador de gelo por Ramon Mercader, também conhecido por Frank Jackson, amando-o de Stalin. Quando o meu avô se levantou, estava coberto de sangue, tinha os óculos partidos. Sentou-se à entrada da porta e quando a mulher, Natália, correu a acudir-lhe, ele apontou e disse apenas, Jackson, como se quisesse dizer, foi dali que veio o ataque que esperávamos. Por aí vindo o atentado que esperávamos. 26 horas depois, Leon Trotsky estava morto. Há 43 anos da minha vida, consciente que sou um revolucionário. Lutei sob a bandeira do marxismo. Se pudesse começar tudo de novo, é claro que tentaria evitar um ou outro erro, mas jamais alteraria a abordagem principal. Podemos dizer que na sua vida houve muitos cortes, muitos clímaxes, uma queda bruta. Se Shakespeare tivesse vivido no século XX, Trotsky teria sido, sem dúvida, um dos heróis dos seus famosos dramas. Trotsky, o revolucionário. Em 1917, sob a liderança de Lenin, a classe operária tomou o poder numa grandiosa luta. O célebre filme de Sergei Eisenstein, Outubro. Imagens que mentem. O homem mais dotado ao lado de Lenin, Leon Trotsky, verdadeiro organizador da Revolução de Outubro, foi retirado da fotografia pelo seu maior inimigo. Desde muito cedo, o Stalino começou a eliminar a figura de Trotsky. E quando exigiu supervisionar o filme de Einstein sobre a Revolução de Outubro, o seu objetivo era distorcer a imagem de Trotsky. Essa falsa impressão foi a que passou a circular o mundo fora. Toda a máquina de Stalin fez os possíveis para negar, ofuscar e falsificar o meu papel na Revolução de Outubro. Sejamos claros, se eu e Lenin não tivéssemos estado em São Petersburgo, a Revolução não teria existido. A capital russa em 1917. Palco do drama revolucionário que alteraria para sempre o destino da Rússia. Fevereiro assistiria à queda do odiado regime czarista. A Guerra Mundial e a angústia generalizada haviam levado o povo à rua. Após séculos de repressão, era o seu primeiro momento de liberdade. Do vazio de poder da irresultante, surgiu um sistema duplo com grandes consequências. Por um lado, o governo interino dos partidos da classe média. Por outro, o conselho de operários e militares, o soviete. Revolucionários de todo o país acorreram a Petrogrado. Um deles foi Leon Trotsky, de 38 anos, um solitário, uma figura de proa. O seu rival, Lenin, era 10 anos mais velho. Liderava o partido radical, os bolcheviques. Dois missionários autonomeados. Penso que Lenin e Trotsky se viam como responsáveis pela classe operária que não tinha voz. Eles eram a sua avant-garde, falavam por ela. E essa ideia acabou por os consumir. Julgavam estar a criar uma verdadeira revolução do proletariado. Ao destruir a velha ordem, a esperança era criar um mundo melhor sem exploração e privação. O eterno paraíso da classe operária. Foi por isto que Trotsky lutou, nesse verão de 1917, com a sua arma mais afiada. A língua. Instigava as massas 20 horas por dia em toda a parte. Fábricas, palcos, casernas. A atração de Trotsky resultava de uma crença fanática na ideia. Orador que não acredite no poder das suas palavras, não irá convencer ninguém. Era daí que vinha o seu carisma e o magnetismo que exercia sobre o povo. Desde a sua chegada, que Trotsky fora membro do soviete, estava no centro de todas as tendências políticas. Como se faz uma revolução? Surpreendentemente, Lenin, que há anos discutia essa questão com Trotsky, oferecia-se agora para colaborar com ele, mas Trotsky recusou. Pouco depois, o governo interino declarou Lenin um fora da lei. Viu-se obrigado a fugir para o estrangeiro. Uma semana depois, Trotsky tornou-se um bolchevique. Como extraordinário organizador que era, depressa assumiu um papel de destaque no partido. Em outubro, tornou-se presidente do soviete de Petrogrado e fundou uma força paramilitar, os Guardas Vermelhos. Quando Lenin regressou ao país em segredo, Trotsky era a figura proeminente da revolucionária Petrogrado. Lenin exortou uma imediata insurreição armada contra o governo burguês. Seria organizada por Trotsky. Mas muitos dos líderes do partido não acreditavam na possibilidade do êxito. Um desses indecisos era Stalin. Mais tarde, o maior inimigo de Trotsky. Mas na altura, um homem sem qualquer importância política. A reunião decisiva no filme Outubro, de Eisenstein. Aqui é Trotsky o grande indeciso. Só no fim, concorda relutantemente. Na realidade, foi Stalin quem hesitou. E foi precisamente por Stalin ter ficado famoso por hesitar naquele momento decisivo, que mais tarde se viu obrigado a minimizar o papel de Trotsky e a forjar a história. Retratando-se como segundo arquiteto da revolução ao lado de Lenin. Por altura do filme Outubro, de Lenin, de Mikhail Rom, produzido para assinalar o vigésimo aniversário da revolução, os papéis haviam se invertido por completo. Na realidade, tratou-se de uma brilhante jogada de Trotsky que assegurou o poder dos bolcheviques. À sua ordem, os guardas vermelhos infiltraram-se nas ruas de Petrogrado, ocupando pontos estratégicos e posições-chave sem dar nas vistas. As milícias armadas posicionaram-se também diante do Smolny, o quartel-general de Trotsky e gabinete do Soviet. Foi aqui que, à uma da tarde do dia 7 de novembro, Trotsky declarou destituído o governo interino. Quando se espalhou pelo Soviet a notícia do golpe bolchevique, não houve oposição. Trotsky disse aos críticos que fossem para o seu lugar, no monte de cinzas da história. O último ato da chamada Grande Revolução de Outubro foi, no máximo, modesto. O assalto ao Palácio de Inverno, gabinete do governo interino, não passou de uma pequena escaramuça noturna que fez seis mortos. Trotsky estava muito satisfeito. Fizeram uma das menos sangrentas revoluções da história da humanidade. Ninguém podia adivinhar o que se seguiria. Os revolucionários controlavam Petrogrado, mas pouco mais. O seu destino estava por um fio. Pouco depois da revolução, Lenin convidou-me para ministro do interior. Recusei. Ele insistiu e eu respondi. Valerá mesmo a pena oferecer aos nossos inimigos uma arma como o meu judaísmo? Leon Trotsky nasceu em exatamente 38 anos antes da Revolução de Outubro, a 7 de novembro de 1879. O seu nome, na altura, era Lev Davidovich Bronstein. A vida na pequena aldeia ucraniana de Ianovka era dura e monótona. Os pais eram agricultores judeus que, surpreendentemente, haviam conseguido uma riqueza modesta. Durante séculos, os judeus haviam sido reprimidos e marginalizados pelo regime czarista. Trotsky não se via como judeu. Queria despojar-se da pele de judeu. Queria ser alguém cujas origens não passavam de uma fina casca. A primeira fotografia de Lev Bronstein. Um menino de 9 anos, muito seguro de si, envergando orgulhosamente a farda da escola. Apesar das fortes restrições aos judeus, conseguir assegurar vaga numa escola da cidade de Odessa. O rapaz é extremamente inteligente, tinha grandes hipóteses de vir a ser bem-sucedido, mas não se contentava em seguir a ordem estabelecida. Era impetuoso, um rebelde. Não aceitava o regime czarista, a satisfação presunçosa da burguesia ou das condições deploráveis em que os trabalhadores viviam. Como muitos outros da elite intelectual russa, estava preparado a passar dificuldades para seguir o caminho revolucionário. Em 1896, juntamente com outros da mesma opinião, Bronstein fundou uma liga de trabalhadores na região de Odessa. Sentiam a vocação para mobilizar o proletariado para a luta de classes. Foi uma aventura perigosa. Com apenas 18 anos, foi detido e condenado. Ainda em prisão preventiva, Bronstein casou com a sua camarada de armas, Alexandra Sokolovskaya, seis anos mais velha. Um raio de luz no caminho do desterro. Era uma vida negra e estupidificante longe do mundo. A floresta de coníferas sibiriana não permitia atividade política. Vivia entre a floresta e o rio. As baratas passeavam-se pela minha mesa, cama e rosto. Passava o tempo a ler. Estudei Marx afastando as baratas das páginas. O inquieto Bronstein não suportou o isolamento político por muito tempo. Fugiu, deixando para trás a mulher e duas filhas nascidas no exílio. Em fuga, mudou de identidade. Lev Bronstein tornou-se Leon Trotsky. Agora, com 23 anos, tinha um sentido de humor negro. Trotsky era o nome de um dos guardas da prisão. Em Londres, conheceu pela primeira vez Vladimir Ilyich Ulyanov, que dava pelo nome de Lenin. Estratégia sereno, pensou ter em Trotsky um aluno ávido. E enviou-o numa viagem de estudo que abrangeu metade da Europa. Em Paris, procurava um apartamento e encontrou a felicidade. Apaixonou-se por uma aluna de artes revolucionárias chamada Natália Cedóia. Iniciou um período despreocupado. Esqueceu a família na Sibéria. Mas a Revolução permanecia no centro da vida de Trotsky. Com a ambição de tornar o mundo um sítio melhor, depressa desenvolveu as suas próprias teorias e zangou-se com o seu mecenas. Embora para Lenin o partido estivesse primeiro, cria uma organização sem hierarquias ou limitações. Durante 14 anos, ambos travaram uma amarga batalha. Em São Petersburgo, em 1905, Trotsky pôs pela primeira vez à prova a sua visão da Revolução. Após confrontos sangrentos, o regressado do exílio declarou guerra ao regime czarista perante milhares de pessoas. Em outubro, foi eleito presidente do Soviet, o primeiro conselho de operários do país. Com 26 anos, tornara-se um tribuno do povo. Para Trotsky, 1905 foi o ano decisivo. Deixou sua marca nas ações do Soviet de São Petersburgo durante os 52 dias da sua existência. De jornalista revolucionário passou a organizador revolucionário. Afastem os operários das máquinas. Arranquem-nos das fábricas. Conduzam-nos à rua. Ocupem os edifícios. Barriquem-se. Transformem a cidade num campo revolucionário. O ensaio-geral fracassou. O soviete foi aniquilado. Trotsky voltou a ser preso. Enquanto aguardava julgamento, novos planos ilimitados tomavam forma na sua exígua cela. Agora pedia uma revolução mundial e permanente. Passado um ano, a sentença. Novamente o exílio. Novamente na Sibéria. Desta vez, para sempre. Mas mesmo antes do comboio, onde seguia chegar ao círculo polar ártico, Trotsky conseguiu fugir. A situação era complicada. Teria de percorrer centenas de quilómetros de floresta desabitada. Durante os sete anos seguintes, Trotsky viveu em Viena. O revolucionário sem pátria ganhava a vida como jornalista e editor. Era cliente habitual do café central. O ponto de encontro dos intelectuais da cidade. Todos o conheciam como o emigrado insatisfeito. Enquanto o Czar governasse a Rússia, não podia regressar. Foi tempo de esperar. E de colecionar. Arte, história, ciência. A psicanálise fascinava-o particularmente. Os poderes do inconsciente. Os mecanismos da manipulação. Durante essa fase, Trotsky passou a ter um estilo de vida ocidental. E reteve essa imagem. Muitos anos mais tarde, isso levou a profundos conflitos nos círculos bolcheviques. Em Viena, Trotsky conheceu o seu semelhante exato. O georgiano Josef Vissarionovich Djugashvili, ou Stalin. Também ele dedicara a vida à revolução, mas a sua luta era travada dentro da Rússia, na clandestinidade. Trotsky achou-o lúgubre e provinciano. Para Stalin, Trotsky seria sempre o arrogante boêmio ocidental. Dois revolucionários russos. Dois mundos diferentes. No dia 1 de agosto de 1914, Trotsky teve de deixar Viena. A Europa mobilizava-se para a Grande Guerra. Trotsky era inimigo quer dos aliados da Rússia, quer dos seus adversários. Era caçado de cidade em cidade. Zurique, Paris, Madrid, Nova Iorque. O coração do capitalismo, o último refúgio do revolucionário russo. Foi aqui em fevereiro de 1917 que ouviu a notícia porque esperava há anos. O Cesar fora de posto. As massas haviam novamente saído às ruas de Petrogrado. Fui tomado de assalto pela imprensa nova iorquina. Milhares de perguntas de todos os lados que culminavam com e agora? Respondi. Vamos a caminho. Todos pensaram que estava a brincar. Oito meses depois, a brincadeira tornara-se realidade. Mas os novos líderes enfrentavam já problemas insuportáveis. O país fora arrasado pela fome e pela guerra. Os bolcheviques pouco apoio tinham no vasto império. Haviam prometido a paz. Agora, tinham de cumprir a promessa. A qualquer preço. Lenin enviou Trotsky na qualidade de ministro dos negócios estrangeiros para as negociações em Bretz-Litovsk. Aceitar as péssimas condições propostas pela Alemanha era inadmissível para Trotsky. O relutante ministro pôs de parte todas as delicadezas diplomáticas e sozinho deu a guerra por terminada. Dois dias depois do seu espantoso acesso, o golpe falhou. As tropas alemãs voltavam a marchar. Trotsky demitiu-se. Por fim, o governo soviético acabou por assinar o acordo de paz em condições humilhantes. Enquanto isso, o velho alto comando czarista chamava a oposição para a República Vermelha. Reuniram-se com o apoio do mundo inteiro. Uma Rússia comunista era uma ideia terrível. os bolcheviques não tiveram outra alternativa se não combater. Daí em diante foi essa a mentalidade, a ideia de que eram um pequeno povo e que o resto do mundo se reunia contra eles. A Inglaterra, a América e os inimigos russos estavam todos prontos para lutar contra eles. Em fevereiro de 1918, o governo de Lenin fugiu para Moscou, a nova capital. As forças de apoio diminuíam de dia para dia. Já não havia fronteiras, apenas frentes. De costas para a parede, os bolcheviques mobilizaram-se. Aplicavam-se as palavras de Hamlet, ser ou não ser. A consequência foi a ideia da formação do Exército Vermelho e a única coisa capaz de o criar a partir do nada era Trotsky. Lenin traçava um panorama negro. Só temos gentalha. A sua fé na nossa capacidade de criar um exército não era muita. E eu disse-lhe, formamos os soldados com disciplina e competência de ferro. E ele retorqueu. Muito bem, mas não temos muito tempo. Trotsky fez uma jogada ousada. Resolveu usar o velho para fazer o novo. Contratou milhares de oficiais quezeristas desempregados. Para muitos ativistas bolcheviques era inevitável de repente terem de cumprir ordens dadas por oficiais quezeristas. Dentro do partido bolchevique cresceu a oposição a esta medida. Stalin foi um dos líderes da contestação. A inveja de Stalin em relação a Trotsky como o comandante supremo das tropas gerou ainda mais conflitos. avolumaram-se as críticas a Trotsky. As vitórias não aconteciam. Os guardas brancos avançavam sobre o Moscovo inspirados pela esperança de restituir o czar. Imagens de manifestações comemorativas do aniversário do czar Nicolau II para muitos ainda o líder do país. Estava preso e Trotsky planeava um julgamento mediático para revelar os seus crimes. Mas a 17 de julho os Romanov foram fuzilados em Ekaterinburgo. Trotsky estava na frente de combate quando soube e defendeu a decisão de Lenin. A execução da família imperial era necessária. Não apenas para incutir receio no inimigo mas também para avalar as nossas fileiras. Caminhamos para a vitória absoluta ou para a derrota total. Em finais do verão de 1918 os bolcheviques pareciam ter perdido a guerra civil. Trotsky corria de frente para frente no seu comboio blindado. Essa fortaleza rolante tornou-se uma lenda. Sempre que Trotsky aparecia nele a situação parecia mudar. O comandante do Exército Vermelho estava em todo o lado a motivar a estimular e a levar os soldados ao limite se necessário à força. Mandou ainda matar prisioneiros. O seu nome ficou sinónimo de uma disciplina cruel dos seus homens e de execuções de oficiais acusados de cobardia ou traição. Também Trotsky e os generais brancos viviam sob as condições de uma guerra civil. os únicos vitoriosos na guerra são os cruéis de os persistentes. A guerra civil russa tornou-se uma das mais sangrentas do século XX. Nenhuma das partes tinha piedade. Havia apenas ódio. Morreram mais de 9 milhões de pessoas. Os guardas brancos fuzilavam os prisioneiros vermelhos. um oficial branco empalado. Comissários vermelhos amarrados a crucifixos e enforcados. Um padre torturado até à morte. Para o terror branco, terror vermelho. O terror vermelho alustrou olhos vistos. Em poucas semanas foram executadas sumariamente entre 10 e 15 mil pessoas. Por vezes os tribunais revolucionários realizavam pequenas audiências, mas as pessoas eram muitas vezes simplesmente assassinadas sem qualquer julgamento. Para os propagandistas brancos, Trotsky era um homicida em massa, um carniceiro. Para os propagandistas vermelhos, era o herói carismático na luta contra a contra-revolução assassina, um santo. Trotsky sabia que a guerra não seria vencida apenas pela força das armas. A guerra trava-se também na mente do povo e era precisamente isso que ele mais valorizava, a guerra psicológica. O Comandante Supremo aproveitava criteriosamente todas as oportunidades de publicidade, centenas de metros de película que mais tarde desapareciam nos arquivos e cofres secretos da Stalin. Para Trotsky até os mais ínfimos pormenores eram importantes. Vestia roupa de cabedal, por exemplo, por achar que lhe realçava o carisma, o seu visual demoníaco. A sua vida na frente de batalha era tal que até se geravam mitos e lendas. A guerra civil arrastava-se há quase um ano. O seu desfecho era totalmente incerto, mas Trotsky já estava de olho no que havia além fronteiras. Com a ajuda do Exército Vermelho não só nos defenderemos como apoiaremos a luta do proletariado internacional. Ao primeiro rebombar da Revolução Mundial temos de estar preparados para auxiliar os nossos irmãos na revolta. Quando a Grande Guerra terminou havia de facto centelhas revolucionárias prontas a incendiar-se. Em Berlim, Munique, Viena e Budapeste. Mas não eram nada demais. Os mutins locais eram brutalmente apagados. A prometida ajuda fraterna da Rússia não se concretizou. Os soviéticos estavam demasiado ocupados a garantir a sua própria sobrevivência. com a promessa de dar novo sopro às chamas da revolução, criou-se a Terceira Internacional em Moscouvo em março de 1919. Trotsky veio da frente até à capital só para inaugurar. O último inimigo, Trotsky procurava levar a luta às ruas de Varsóvia. Porém, às portas da capital polaca, os sonhos de Trotsky caíram por terra. O ataque falhou. Agora, como antes, Stalin agira por diligência própria, ignorando as ordens do comandante. Para Trotsky, essa foi a principal razão para o fracasso. Em finais de 1920, terminar a Guerra Civil, um sexto do planeta estava agora sob o domínio bolchevique, assegurado pelos 5 milhões de soldados do Exército Vermelho sob o comando de Trotsky. O espectro do comunismo assombrava o mundo. Aquela imagem daqueles judeus a saudarem os recrutas camponeses que passavam foi precisamente o que conduziu ao áudio dos seus opositores que podiam apresentar o bolchevismo como uma tomada do poder por parte dos judeus no coração do império. E é claro que Trotsky era a figura com mais visibilidade. Em Trotsky, os antisemitas encontraram quem odiar, bem como os anticomunistas. A jovem república soviética não estava preocupada. apresentava-se como confiante e otimista, mas coisas terríveis aconteciam nos bastidores. A guerra civil lançara o país no caos e no suplício. Seguiu-se uma fome medonha. Milhares de pessoas morreram. As dúvidas crescentes acerca do prometido paraíso soviético levaram a greves e a revoltas camponesas no início de 1921. entre os descontentes contavam-se os antigos heróis de Trotsky da Revolução de Outubro, os marinheiros de Kronstadt, que chamou para atacarem o Palácio de Inverno. Amutinaram-se exigindo pão e novas políticas. Essa insurreição foi vista por Lenin e Trotsky como uma ameaça fatal. Desta vez, não eram só os camponeses ao pôr-se-lhes. Os marinheiros de Kronstadt criam o comunismo, mas não os bosviks. O rigor e a força extremos estão entre as mais importantes leis da Revolução. O poder não pode ser partilhado com ninguém. Se pararmos a meio do caminho não é uma revolução, mas um nado morto. centenas de marinheiros morreram na contenção dos mutins. Os bolcheviques tomaram o caminho dos jacobinos, da força do radicalismo, das reservas à democracia, do domínio da sociedade por uma única classe. Após Kronstadt, mais elementos foram detidos, condenados e banidos. Os primeiros julgamentos mediáticos da República Soviética sob as ordens de Lenin e Trotsky. 7 de novembro de 1922, quinto aniversário da Revolução de Outubro. Trotsky dirigiu as comemorações na Praça Vermelha, num lugar de Lenin, que há meses se encontrava gravemente doente. Era também o seu sucessor secreto, agora no auge do seu poder. O seu grande rival, Stalin, continuava de fora. Trotsky era admirado pelos líderes comunistas de todo o mundo. Ele, por sua vez, aceitava as frenéticas homenagens. Marx foi o gênio criativo original. Lenin foi quem implementou o sistema e Trotsky era Marx mais Lenin. na resolução de uma síntese ainda mais elevada. Era, por assim dizer, um hipergénio e a humanidade deveria aspirar ao cume que ele já representava. No entanto, a estrela de Trotsky já estava em queda. Lenin, o seu principal apoiante, estava às portas da morte. O seu testamento foi profético. alertou o partido para o excesso de confiança de Trotsky e para a incontornável sede de poder de Stalin. Para lá, dos muros do Kremlin, a batalha para suceder a Lenin há muito começara. Devido ao seu poder para conceder privilégios, o novo secretário-geral do partido, Stalin, começava a ganhar um grupo de fiéis seguidores. As sessões de bebida de Stalin não me atraíam. Eles nem tentavam convencer-me a ir. Dizem que só pensa na revolução permanente e pode dizer-se que foi aí que comecei a perder o poder. Em outubro de 1923, a rivalidade veio a público. Após violentos ataques de Stalin, Trotsky respondeu à acusação de querer dividir o partido e assumir a liderança. Primeiro, Trotsky disse que Lenin o convidara para ser seu sucessor, ou seja, designou-se a ele próprio como sucessor legítimo. Mas disse a Lenin que, como judeu, não podia aceitar o cargo, assinando assim a sua sentença de morte. Dias depois da revelação, Trotsky perdeu os sentidos. A guerra civil, as intrigas e uma febre alta tinham-lhe esgotado as forças e foi para umas termas no Cáucaso. Quando Lenin morreu, em 1924, Trotsky estava a centenas de quilómetros de Moscou. Stalin telegrafou-lhe a data errada do funeral pelo que, da direção do partido, só ele faltou à cerimónia. O dolo de Stalin não foi divulgado e, de início, a consideração do povo por Trotsky subiu mais do que nunca. Ele tinha comandado o Exército Vermelho e era um verdadeiro herói da Guerra Civil, enquanto que Stalin não o era. Era um nome que, de repente, o mundo inteiro conhecia, portanto, para Stalin, por ele não aceitar a sua liderança era a ameaça principal. Stalin continuou com as suas intrigas. Apresentava-se como um homem moderado que proclamava a doutrina do socialismo num só país, a União Soviética. Era o que a maioria do partido queria ouvir. Já Trotsky, pelo contrário, o defensor inflexível da Revolução Mundial, começou a perder apoio antes. Descreveu Stalin como o couveiro da Revolução. Stalin não esqueceria nem perdoaria, nem a ele nem à família. Aos poucos foi enfraquecendo o poder de Trotsky, que, em 1925, perdeu seu cargo como comandante do Exército Vermelho. Em 1926 foi o assento no Politburo. Em 1927 o seu lugar no Comitê Central. As últimas imagens de Trotsky em Moscovo, no funeral do chefe da Polícia Secreta, Félix Zershinsky. É o homem que segue atrás de Stalin. Uma frase famosa de Trotsky foi Stalin é a mediocridade mais ilustre do partido. Podemos ver como se enganou. Subestimou completamente a extraordinária capacidade política de Stalin. O filme de Eisenstein, Outubro, estreou em 1927 para assinalar o décimo aniversário da Revolução. Foi também o postal de parabéns de Stalin para Trotsky. O outrora-herói era retratado como uma figura de galhofa que proferia expressões ocas. Poucos dias depois, Trotsky foi expulso do partido de Lenin, preso e novamente desterrado, desta vez pelos seus antigos camaradas. Um ano depois, era expulso da União Soviética. Apesar de vários pedidos, país algum queria acolhê-lo. Era a personificação da Revolução. Um proeminente político britânico disse que a única coisa a fazer era colocá-lo contra uma presa e fuzilá-lo. Iniciou-se o terceiro e último exílio. Só a Turquia se dispôs a aceitar o revolucionário enjeitado. Trotsky passou a viver isolado numa pequena ilha perto de Constantinopla. Ele próprio se considerava um rival de Stalin e pode ter visto esse isolamento na ilha em termos napoleónicos. Napoleão em Santa Helena tinha essas ideias, mas talvez pensasse regressar à frente de soldados leais. A vida é uma semente difícil de abrir. Se não quisermos resignar-nos às coisas, só podemos deixar-mo-nos consumir por uma ideia grandiosa que nos eleva acima do nosso destino pessoal. Nesse isolamento político, Trotsky usou a sua arma mais poderosa, a palavra. Um dos motivos para se ter muito cuidado ao ler os escritos de Trotsky é o facto de mais tarde ele alterar a sua própria história. Quando escreve as suas memórias da revolução e da sua vida, omite e altera coisas, pintando-se como o bom da fita e Stalin como o burocrata enfadonho. Os livros de Trotsky tornaram-se bestsellers internacionais. 1932. O revolucionário aposentado faz uma digressão de conferências, uma paragem em Pompeia. na realidade e a caminho de uma conferência em Copenhaga. Trotsky estava uma vez mais no seu elemento a falar para grandes plateias em alemão. Os camponeses depois de se elevarem do seu estatuto medieval não podem generalizar politicamente a sua ia. Janeiro de 1933. Mês fatídico. Recebe péssimas notícias de Berlim. A sua filha, Sinaida, solitária no exílio, suicidara-se. O suicídio da minha mãe foi um duro golpe. O meu avô culpava Stalin. Afinal, fora ele que lhe tirara a cidadania e a impedia de se reunir à família. O meu avô isolou-se com a Natália durante vários dias e nem comia. Quando voltou, envelhecerá vários anos. O cabelo estava grisalho. Nesse mesmo mês, desistira das suas esperanças de uma revolução do proletariado na Alemanha. Estávamos na era dos ditadores. Hitler em Berlim, Stalin em Moscouvo. O grande líder do povo soviético rebaixara sistematicamente não só os seus rivais, mas também antigos aliados. Agora propunha-se eliminá-los. Em 1936, tem início os famosos julgamentos mediáticos. Este foi o período em que os fundadores da revolução, os bolcheviques, foram presos, alguns foram a julgamento, outros foram fuzilados e outros presos. Foi o momento em que se livraram desta geração. E a pior sentença foi para Trotsky. O aliado de Lenin e comandante do Exército Vermelho encontrou refúgio no México. Foi deposto e exilado por Stalin, forçado a fugir de país para país e o México acolheu-o. Trotsky e a sua segunda mulher Natália depois da sua odisseia por metade da Europa. Aqui eram convidados do famoso pintor Diego Rivera, fervoroso admirador do revolucionário profissional russo. Finalmente a paz depois de anos de turbulência. Momentos privados. apaixonou-se pela esposa do anfitrião, a pintora Frida Kahlo. Foi uma relação breve. Entretanto, em Moscouvo, Trotsky era condenado à morte como agente fascista. Tornara-se o inimigo público número um acusado de dezenas de milhares de crimas. O julgamento de Stalin contra mim é baseado em falsos testemunhos, obtidos sob métodos inquisitórios no interesse do poder vigente. Mas um inquérito imparcial confirmará que não há qualquer mancha na minha honra, tanto pessoal como política. O apelo de Trotsky caiu em saco roto. No Kremlin há muito se tomar a decisão de mandar assassinar o crítico intransigente. Em 1939 Trotsky mudou-se para a sua nova casa, o número 19 da Calha Viena, que fora transformada numa fortaleza. O perigo estava cada vez mais próximo. Para esse bando maldito de trotskistas, o veredito é só um. Matem-nos. Os cães fascistas merecem uma morte de cão. Na realidade, todos os possíveis traidores estavam a ser eliminados pelos agentes secretos de Stalin numa cadeia de homicídios. Tudo bem organizado. O cerco estava a apertar-se. Contudo, Trotsky desconhecia quão apertado o laço já estava. Ainda tinha esperança de que o filho mais novo, preso em Moscouvo dois anos antes, continuasse vivo. Sempre que penso no Sériosha, sofro muito. Ele confiou em nós e o resultado foi o seu sacrifício. Talvez a minha morte o salvasse. Mas tirando Trotsky, a mulher e o neto, já toda a família morrera. Em fevereiro de 1940, Trotsky escreveu o seu testamento político. O longo braço de Stalin, a polícia secreta ou o GPU já haviam colocado agentes perto do alvo. Na noite de 23 para 24 de maio de 1940, conseguiram entrar-lhe em casa. Eu estava a dormir tranquilamente e acordei de repente. Do jardim atiravam bombas para os quartos, incluindo o meu. ouvi um estrondo, as chamas ergueram-se. Eu saí a correr e pensei que a casa inteira iria explodir. De súbito, ouvimos a voz do meu avô, todo contente, estava eufórico, porque escapar eles ao atentado. Três meses depois, Trotsky morria em consequência de um segundo atentado. ao pensarmos na sua morte, temos de ver que Trotsky foi vítima de uma máquina que ajudou a criar. Todos os bolcheviques defendiam a ditadura do proletariado, a ditadura da força. A violência como forma de trazer felicidade ao povo. Se vermos Trotsky como uma vítima, ele foi vítima da guilhotina que construiu. Dezenas de milhares de pessoas alinharam-se nas ruas para o seu funeral. No México, o seu assassino foi condenado à pena máxima, 20 anos de cadeia. Na União Soviética, fizeram-no membro da Ordem de Lenin. A revolução é a máscara da morte. A morte é a máscara da revolução. Pim, Pampum, produção audiovisual. E a máscara de Lenin. E a máscara de Lenin. A máscara de Lenin. A máscara de Lenin. Legenda Adriana Zanotto